Tropinha, aquele palha de todos esses treinos da série A, dos campeonatos, das tretas aí também do Free Fire Tudo em um só canal e com a melhor qualidade possível Então se inscreve, deixa o like aí pra ajudar e se possível compartilha também, beleza? E quem quiser me adicionar, minha ID tá aí, é só pegar e me adicionar que eu aceito, beleza? Fui! Nossa senhora, de P90 arrancou minha cabeça Mano, eu dei um cabo e ele me deu um milhão, sério Caraca Vem ninguém casinha Sabia Porra, tudo mal capaz que eu vou ficar puto Não, 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 sei lá Cuidado de tu rir Para de cair, tropa A bala era pra tu nele aqui Ah, tu caiu do meu lado, achei que tu tava lá embaixo, tinha caído Como tu caiu? Eu tava subindo esse cara, dá pra saber qual ia ser minha marcação Galera, alguém pega isso Tá passando alguém Não, me cumbaro Não tá marcando hoje Ah, é grau do do colégio É grau do colégio, é grau do colégio O colégio vai ter que descer Eles vão cobrar você, Will Se você aparecer na portinha Tá, a safe tá na frente da gente, eu só manter aqui Tá, não tem como esses caras descer Tem oposito pra safe aqui ainda Tem, tem, tem safe aqui ainda Tem na negativa também, mano Os caras tão matando Os caras tão matando, filho Deu dois cenários, derrubei um Pula Ah, tá dando um pixel ponto Rapapá, kill Olha o papá do outro Ah, rapapá, kill Ah, mano, papá era minha kill Quebra o gel, quebra o meu vermelho Quebra o gel, quebra o meu vermelho Tem um do no combo lá Ah, mano, vou pular pra minha outra kill Ah, não, mano Vai dar uma pistola, mano Tem dois ainda lá Agora o cara tá tirando aqui Olha, só basta um em cima Eu tô marcando, tô marcando O Will tá marcando, eu tô marcando Tô contigo Negativa passando, Braddock 120, eu não tenho muita bala Não vai sair nunca, mano Não sai pra marcar, a gente vai pegar a safe ali onde estourei o carro Os caras não saem pra onde? Até o B1 Boa, 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 boa Só olha a post agora, dá uma bonita da posta Ninguém, né? Tá Caso do God Tem todo mundo olhando no caso do God agora, bora Tem negativo na esquerda Ó, pulou lá no fundo Ragei, botou gelo Passando negativo na esquerda Tem um gel, dois, três Tem um gel, tem um gel Quebra o gel debaixo, nós bata no gel Vamos embora, eu vou fazer um gel aqui, vou ter que gastar um gel Tem que ganhar bem um Boa, boa, boa Vai direita agora, vai direita agora Vai direita com o xering Não vai um, tá no gel Continua direita com o xering Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo Tem que pegar a manição Tem que pegar o xering Esquerda, agora esquerda com o xering Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não tem um bala R, não tem um bala R Mano, eu to tirando a xering Alguém pistola, 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 xering Não tem, não tem, não tem Tropei bala R Ficar no VT Boa, Braddock Esse gelo ai, eu não sei se eu vou conseguir chegar Tô sem kit Vou te killar o kit Vem sua próxima VTC Vem sua próxima VTC Vox esquerda Vox esquerda Direita, direita Direita, na mão da direita Na mão da direita Deixa na cara não Caiu Vai dar trabalho de cara Vem, vem, vem Vem, vem Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Jogaram muito, jogaram muito, jogaram bem Mano, jogar de personagem feminino é bem melhor O cara tem um outro duo ainda mano Achei que ele tava solo Tem muito capone Licença Capone vai daqui pro gajo Se não tivesse ido pra esquerda Não, pra direita E pegando esses coverdivers Ao invés deles nós ganhamos Finaliza ele Eu dei 200 pra finalizar Não finalizaram 0 a 1 Rádio de gelo mini Rádio chefe de alto Agora já era mano Mano, botou o gelo rádio Bradoff, pega esse VD Beleza, tá aqui Pega a bala com ele Vamo ver se não vai descer mais ninguém de Brasília Não é um bugador Cuidado com esses caras aí Que tão em cima ainda, né? Vocês conseguem descer? Vamo pegar a gel negativa Não deixar os caras pegar o high ground Nossa, tá ligado? Tá, beleza Então já desce daí Vamo cobrir eles aqui, Bradoff Tem ali no gel, Will Não fez isso não, né? Na direita Sobe com ele, Bradoff Sobe com ele Só pega, só pega Vou pegar o gelo rádio Will, dropa a bala pra mim Tem aqui na minha frente Tipo, aqui na minha frente mesmo Dropei, dropei Quer avançar e matar eles? Nesse gel branco ainda tem? Nesse gel branco? Tem aqui na negativa Tem aqui na negativa Tem que não fazer granada Calma, calma, calma Galera, vamo tentar arrumar uma posição pra nós Guiar passando aos poucos Vem cá, vem Vamo cobrir, vamo cobrir aqui Ah, tomei, tomei Tomei da negativa Tomei da negativa Tá subindo, tá subindo Não pode cair, troco Tá tomando do outro lado eles Se botar um gel, salva Se botar um gel, salva Se botar um gel, salva Botou gel aqui, salva Calma, salva Tô precisando da coisa Eu tô na negativa Mano, ninguém tá vindo salvar, mano Mano, tem um cara que vai pegar posição lá, mano Relaxa, relaxa Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Vou rilar rápido aqui Tem pistola ainda pra ir daqui? Eu tenho, mas tem que relar minha vida também É só segurar, tenta segurar Cara nas costas, cara nas costas Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas Na esquerda, na esquerda, na norte Norte, norte Não tem mais gelo, viu Beleza Só vai pra direita Eu tento pegar pedra Alguém tem gelo, alguém tem gelo? Não Galera, negativa Não, não Mantém no morro, mantém no morro Cuidado esquerda Fica aí, fica aí Desalva vindo, desalva vindo Não tem gelo, não tem gelo Tomar no pezinho já era, mas Tem que pegar pedra? Tem que pegar pedra? Tô tentando Tô tentando 150, 150, 150 de novo Tá 150, 150 de novo Pega a negativa, a negativa e já vai guarita Bora, bora, bora Vem, vem Vem, bradoc Vem, bradoc Me capa Vai, bradoc Vai, bradoc Vai, bradoc Tá, vou ir lá aqui, só tem mais um kit E o tem que post kit Zero, zero Vai, embaixo da ponte Vai, embaixo da ponte, embaixo da ponte passando Passando no drop Rádio, cara Da ruba, da ruba Boa, boa, finaliza Vai, embaixo da ponte também Finaliza, finaliza Boa, bradoc É isso, meu mano É isso Vai, onde passando Milhões caiu Boa, boa É só manter aqui Vai ter que todo mundo descer pra esse rumo Cuidado esquerda Tá de cima da pedra Tão safe, tá safe Alguém clica Alguém clica Clica aqui Clica nele Tem pistola Tem guarita Não, não tem pistola Não, não tem pistola Não tem Em cima da gente já tem Dei tem um Dei tem um Boa, 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 boa Boa, boa Guarita desceu Bora, vai pro Santos Só tens da frente Só tens da frente Só tens da frente Vai, 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 vai Que capa Boa Esquece tropa Jogaram muito Meu Deus Boa tropa Jogaram muito Mano Tem uma capa de novo Vai, são tudo na casa L Sai um Deitou um Sai 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 um Gelo Gelo Boa, boa Pula a janela Pula a janela Volta, volta todo mundo Volta todo mundo Não vai ruxar Não vai ruxar Não ruxei Vem, vai voltando Vou pegar a casa L no meio Vem Não vi a casa L Que tinha casa L ainda Volta a casa L no meio Vem me guardar aqui Vamo Tão Tão Tô esperando Gastei meu gel hein galera Sem gel Saiu dois né Pega o meu Pega o meu Depois eu pego Depois eu pego Vamo Vamo Tá minha frente Subiu uma escada Pega o debaixo Pega o debaixo primeiro Cadê? Carquei o debaixo Carquei o debaixo Tamo de onde? Tomei do cara em cima da casa Vem Ele jogou bem Te mata ele? Pera ai Caraca Vamo não Bora, bora Cuidado pro... Tem outro time Tem outro time Acabou? Acabou? Matei Tô famoso Tomei o famoso insano Tomei o famoso insano Galera Volta a casa verde Volta a casa verde Boa Ainda não da Volta Sobe Brudoc Pessoa foi em cima Ainda Ta bom Ta bom Pisou na minha mina Ainda Eu tomei um famoso Muleque Mas... Pera Correu do fone Pera Pra trás Para a volta To Nas acionando bobagem . 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 Vou pegar um pouco mais de cima aqui mano. Isso. Ô cara. Tem um cara aqui. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Dois. É dois. Volta. Volta. Desce. 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 É melhor mano. Não sei se eu estou aqui. Mentira mano. Bora que vem rolando gelo, para que vai sair machinho mano O cara tem um tiro de número para você machio Olha lá, deixa um kit rápido, deixa um kit rápido Vem um kit rápido vai Gil! Ah non, vai já vai já vai já Ele cabe todo mundo Fiz o gelo, fiz o gelo Tá certo, tá certo, tá certo Salva ele bro, salva ele Poxa Vem, 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 vem bro, tá certo aqui Eu vi caro isso por meio que estava tendo a conformação Tem mais gel, tem mais gel, tem mais gel Eu vou avançar, vou avançar Vou montar um monte de aula pro cara, velho Olha o lança Relaxa, zangado Relaxa, zangado